Alô galera da Estrela da Terra Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Só nos manos e te sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Hoje sou mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Apesar de colher as batatas da terra Eu sonho quando ela apareceu E os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Sabes, não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor Ai, é amor Amém Amém Existe Amém E aí